Olá! Hoje tu vais aprender aqui nessa aula um pouquinho mais sobre o que é o romantismo, contexto e algumas coisinhas importantes pra gente entender esse movimento. Primeira coisa que tu vai sacar aqui comigo é que o romantismo não tem necessariamente a ver com amor. A gente tem muito um costume, né, de pensar assim, ah, que o amor faz parte do romantismo, que o que é romântico é amoroso e é verdade por um lado. Só que o romantismo ele não tem a ver necessariamente com as questões amorosas porque ele é um movimento cultural e artístico que começa lá no século XVIII. É legal tu lembrar disso aqui, porque lá na Alemanha, em 1774, vai ter o lançamento de um livro chamado Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Então, esse livro é o marco inicial do romantismo, assim, na Europa. E o que que tem nesse livro? Tem amor, mas também tem sofrimento exagerado, egocentrismo e até, né, uma relação com o suicídio. Então, o que que acontece? O romantismo, ele é um movimento que tem muitas temáticas diferentes. Tanto que a gente vai ver elementos do nacionalismo, a gente vai ver elementos de amores impossíveis ou de grandes heróis. Então, vamos acompanhar esse processo aqui pra que tu consigas guardar aí esses elementos. Bora! Se a gente tem o lançamento do romantismo lá na Europa, na Alemanha, no século XVIII, aqui no Brasil, o romantismo começa mesmo em 1836, com o lançamento de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Nesse livro, a gente vai ver amor, amor impossível, mas também coisas sobre a natureza brasileira, o nacionalismo. Por quê? Porque aqui no Brasil, o romantismo, ele tá muito influenciado por esses três pontos aqui. Primeiro, a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808. Porque o que que acontece quando eles chegam? Eles trazem junto universidades, bibliotecas, a mídia começa a existir, né? A gente vai ter imprensa começando a nascer de verdade no Brasil. Nessa época, o primeiro jornal do Brasil é de setembro de 1808. Então, vai começar a ter divulgação literária. E a divulgação literária vai ajudar a impulsionar o romantismo. Pra além disso, em 1822, a gente tem a proclamação da nossa independência. E aí, o que que tem aqui de importante? Ao declarar a independência, era necessário pensar em coisas que dessem características nacionalistas ao Brasil. Quais eram as marcas da nova nação brasileira? O romantismo vai ajudar a pensar nisso. E aí também, muito importante, é a ascensão da burguesia. Por que que isso é importante? É só tu pensares que lá na Europa, a gente vai ter revolução francesa, revolução inglesa, revolução industrial. Essas revoluções são as chamadas revoluções burguesas. Porque elas tiram, né? Deslocam o poder imperial para as mãos da burguesia nacional e depois, né? Muito pra frente da burguesia internacional. E isso muda os valores que eram defendidos. Se antes, a gente vai ver que na monarquia tinha um sentimento de tudo pelo rei e o coletivo responde ao rei, aqui a burguesia vê uma coisa mais individualista. Cada um por si, que vai fazer o seu desenvolvimento. Então, isso aqui vai ser bem importante para o desenvolvimento do próprio romantismo. Essa burguesia que no Brasil vai demorar ainda para ser a classe de poder, mas que já está em crescimento. E muitos dos livros, né? Romances românticos, como Senhora ou Lucila, aqui no Brasil, ou Dama das Camélias, lá na França, são livros que são bem demonstradas. Essas questões de que trazem a burguesia como um novo padrão social. Porque tem muita relação que é monetizada, né? Você pode casar se você tem dinheiro, se você tem mais ou menos dinheiro. Uma ideia também de um apego à religiosidade, que existem pessoas que são boas, mas quanto mais ricas melhor. Então, vai ter algumas coisas desse ideal burguês, né? De uma classe que está completamente em ascensão e que vai querer se manter no poder. E isso vai aparecer dentro desses livros. Até mesmo quais são as relações de poder entre homem e mulher, qual a função é uma mulher da sociedade, qual a função do homem. Tudo isso vai aparecer no romance romântico. E aí, para tu aprender um pouquinho mais, eu quero te passar quatro palavras, cinco, né? Para pensar em palavras-chave, assim. Essas palavras definem romantismo. A gente vai tirar romantismo de amor. Tira o amor aqui, porque vai ter amor, mas não é só isso. E a gente vai colocar essas aqui no lugar. Individualismo ou egocentrismo. A partir de agora, o poema ou o romance, ele tem a ver com o ego do eu lírico ou do herói do texto. Tem a ver com o que ele sente, com o que ele quer. Não tem mais uma relação de pensar um mundo mais coletivo, não. É o que ele quer o que ele sente. Um egocentrismo muito exagerado, tanto que depois você vai estudar lá na segunda geração do romantismo brasileiro, na poesia, o tanto que eles eram egocêntricos em relação ao amor e à morte, tá? Outra coisa, hipérbole. Para ser tão egocêntrico assim, vai ter que ser exagerado. Então, é muito uso de adjetivos, de advérbios, superlativos, um exagero para poder qualificar as coisas. E além disso, além de usar esses adjetivos, eles vão pegar e vão falar de coisas sempre pesadas, assim. Os caras, às vezes, passam quatro páginas descrevendo uma flor e uma árvore. Só para a gente poder ter uma noção desses passos que eles querem falar para a gente. Subjetividade, né? Então, não é no plano objetivo, não é no plano de descrever a realidade. A realidade passa muito pelo filtro do narrador ou do eu lírico, é subjetivo, que ele pensa, ah, eu acho legal fazer um pacto com o capiroto. Ah, ok, você acha. Então, tudo bem. Então, tem, vai ter aí a segunda geração que eu comentei, que eles têm muito disso também. Característica como demonismo, automutilação. Então, é uma coisa que vai da subjetividade do eu lírico ou do narrador. E, por último, bastante importante para tu aprenderes, é a idealização. Eles idealizam a natureza como a mais bonita, os pássaros como o mais cantante, a mulher como a mais linda ou a mais sofredora, o eu lírico como aquele que é abandonado, destroçado. E, até mesmo, quando a gente está falando das gerações que são mais sociais, como é a terceira geração da poesia, que vai ter uma questão social que é a luta pela libertação dos escravos, eles vão exagerar e vão idealizar um novo Brasil ou exagerar na maneira como se colocam com as palavras. Isso é bastante comum no romantismo. Certo? Até mais!